A novela Quero É Viver, produzida pela Plural Entertainment e em exibição na TVI, está nomeada para a categoria de Melhor Novela nos Prémios Rousse d'Or 2022. Selecionada entre mais de 750 candidaturas em 12 categorias, a novela dos serões da TVI estava na sortlist de finalistas. Anunciada a 12 de outubro, vencida essa fase, está agora entre as seis indicadas a receber o prémio. Quero É Viver é a única produção portuguesa entre as nomeadas e vai concorrer com produtos de Inglaterra, Canadá, Brasil e França. Considerados um dos mais importantes prémios europeus na área de programas de ficção e entretenimento. Os vencedores ao ardo são uma distinção de origem suíça, entregue anualmente desde 1961. Para consagrar os melhores programas da televisão de todo o mundo. Os vencedores serão anunciados na 61ª cerimónia do festival, a 28 de novembro, no 15ª, em Londres. Protagonizada por São José Lapa, Fernanda Serrano, Prita Pereira, Sara Barradas e Joana Seixas. A história, da autoria de Helena Amaral e atualmente em exibição na TVI, continua a cativar os espectadores portugueses pela forma como a sua narrativa se aproxima de vida real. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A história, da autoria de Helena Amaral e atualmente em exibição na TVI,